Já reparou como as arcade mensagens ficam feitas na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá, pessoas! Bom, rapaziada, é o seguinte, olha só. Vou abrir o jogo pra vocês. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, então... Parabéns pra todas as mulheres que estão me assistindo nesse exato momento, ou no futuro, porque nesse momento aqui em que eu estou gravando tem nenhuma mulher me assistindo. Pois bem, e se você está acompanhando a cronologia do canal do Regis, você sabe que eu não estou com tanto tempo assim. Se você não está acompanhando a cronologia do canal do Regis, pelo amor de Deus, né? Volta, se tudo correr bem segundo o cronograma, volta um vídeo aí pra trás que você vai começar a entender cronologia, né? Sim, eu falei nos planos do ano que esse ano a gente ia mexer bastante com cronologia, então vai se preparando porque as coisas vão ser sem esse ano pra frente. Pois bem, então eu não tinha tanto tempo assim pra planejar um roteiro intrincado e falar sobre... Fazer um vídeo especial, como foi o dos negros e tal, até porque ainda não tá tão segura assim pra chamar tanta gente assim... No Brasil eu tô com a minha casa. E lembro que eu não tô com relevante a conta de dinheiro pra pagar passagem pro povo. Então eu te fiz uma coisa mais simples. Mas aqui é o canal do Regis, a gente não só vai pegar... Ai, os cinco melhores... As cinco maiores mulheres dos quadrinhos e colocar lá Mulher Maravilha em primeiro e Viva Negra em segundo e... Pelo amor de Deus, né, cara? Aqui é o canal do Regis, a gente fala de quadrinhos mais desconhecidos, a gente fala de coisas mais interessantes. Então, sim, hoje vamos falar de cinco mulheres muito fodas do mundo dos quadrinhos, mas com certeza não as que você espera. Então, claro, isso aqui não é uma lista de as cinco mulheres mais fodas dos quadrinhos, até porque não existe uma instituição assim de nivelamento e catalogação pra realmente dar sim o critério de que, pronto, tá aqui, descer, parabéns, você tem a mulher mais foda dos quadrinhos. Não existe isso. Então, é mítido, é óbvio, é ululante, é... Sei lá, palavras que tenham o mesmo significado. Que é a minha opinião, e pelo amor de Deus, eu espero que você tenha uma opinião diferente da minha. Até porque você não viu a minha vida, você não leu os mais fodas desse que eu. E é por isso que eu tô aqui, pra conhecer quadrinhos novos e personagens legais. Então, depois de ver esse vídeo e entender qual é a ideia por trás dele, por favor, comenta aí a sua lista, né? Siga os personagens femininos que você gosta muito, que não recebem tanta atenção ou deveriam. Eu tentei pegar capas de quadrinhos onde elas apareçam e foi um... Foi um bocado mais difícil do que eu imaginei. Mas, vamos lá, eu tentei pegar só uma da Marvel e uma da DC e tentar variar um pouco, né? Essa é do óbvio, então, vamos começar com a DC. Número 5... Ai, eu tenho que fazer uma contagem aí de quantas vezes... Alguém, por favor, faz uma contagem aí de quantas vezes eu já falei da Pássaro Azul aqui no canal. Cara, a Pássaro Azul é uma das personagens favoritas da DC, se bobear, a minha personagem favorita da DC. E ela recebe um destaque mínimo. Hoje em dia, então, é zero, tá ligado? Mas, na época em que ela foi criada, ela tinha, de fato, algum destaquezinho e era bem maneiro acompanhar ela. A Pássaro Azul é a Harper Rowe, ela é uma adolescente de Gotham que toma conta do irmão, porque o pai tá preso em Blackgate, então ela tem que se virar. Então, ela tenta gerenciar ao mesmo tempo a escola, fazer uns bicos como técnica eletricista em umas empresinhas aí de Gotham. E aí ela começa a ajudar o Batman meio que por acaso, né? O Batman passa por lá e ela vê que ele tá com os problemas e tal e vai lá, usa os seus tecnotregos pra ajudar ele. Então, a Harper começou bem sucessivamente lá na fase de 1962 do Batman, lá querida pelo Scott Snyder, e com o tempo foi querendo algum destaque. Ela foi deixando de ser tão tímida, o Scott Snyder foi deixando de ser tão tímido e abordar ela nos quadrinhos. Então, ela teve um destaque bem maior na maxissérie Batman Eterno e continuou com um destaque bem grande aqui no Batman e Robin Eternos. Depois disso ela sumiu, né? Logo depois disso veio o Renascimento e aí realmente ela sumiu de vez. Ela teve uma participação minúscula na Detective Comics logo no início do Renascimento, mas de lá pra cá ela sumiu e é uma pena porque é uma personagem muito maneira, porque ela não usa armas letais, ela usa só coisas de choque e tecnologia, além de ser uma personagem muito forte, uma personalidade maravilhosa, então ela é nerd, ela brinca, ela é engraçada, ela é porradeira, tá ligado? Ela é porradeira pra cacete, então... Aí, se você quiser conhecer mais da Harper, eu falei muito dela lá no vídeo de quem deveria ser o herdeiro definitivo do Batman, né? Então, assiste lá que eu comento bem mais sobre ela, é bom, eu gosto tanto dela. Então, passando pra rival, irmã. Número 4, Besouro 2. Isso é muito bom. Pois bem, vamos lá. Quem é Besouro e por que existe o 1 e o 2? Pois bem, Besouro é um vilão E ou F da Marda, tá ligado? É um vilão muito bosta, geralmente nas histórias do Homem-Aranha, mas era aqueles vilões que meio que pode servir pra qualquer um, tá ligado? Foda-se, não tem tanta relevância assim. E no caso, a gente vai falar da Besouro 2, porque o Besouro 1 era um cara e a Besouro 2 é filha desse cara. E ela participou, teve bastante destaque, na revista Os Inimigos Superiores do Homem-Aranha, que serve no Brasil dentro da revista da Teia do Homem-Aranha Superior, que já tem análise aqui no canal. E, meu amigo, é muito bom. Ela não fala tanto, até porque o destaque do quadrinho é mais do Boomerang e no... Qual é o nome desse cara aqui que eu esqueci o nome? E nesse cara aqui, tá ligado? Nesse aqui do meio. Mas ela tem um bocado de destaque, especialmente porque ela é a mais profissional e a mais inteligente do grupo, né? Boomerang, cara... Pelo amor de Deus, né? Não vamos fingir que o cara é um gênio ou coisa do tipo, né? E os outros, eles são meio que derrapados, tá ligado? O Besouro já teve um passado de destaque, ele foi preso e a filha tomou o lugar dele. Mas os outros, cara, Choque e tal, são vilões bem ralé. E, apesar da Besouro também ser uma vilã bem ralé, ela sabe dessas coisas. Ela é muito mais inteligente que todo mundo no grupo, ela manja muito mais das coisas, ela é muito saca. Então, ela é muito foda, especialmente porque ela é cínica, ela é ácida. Então, o pessoal tá fazendo um plano idiota pra cacete, sei lá, de invadir um lugar, explodindo tudo e tal. E ela fica só quieta, se o mundo quiser se planejar o plano inteiro pra ela virar e falar Cara, a gente mora em Nova York, porra. Tu tem noção de quantos heróis tem aqui? É óbvio que isso não vai funcionar. Não tem como a gente fazer uma coisa assim, estapafurra de tal. Porque, um, a gente é parado antes de entrar. Dois, a gente é parado logo que entrou. E três, a gente é parado logo que a gente saiu. Então, não tem como, porque vocês são idiotas. E esse jeito dela, de jogar a verdade na cara dos outros, é tão engraçado. Primeiro que o quadrinho é maravilhoso, tá ligado? É muito, muito bom. Porque ele é muito engraçado. Porque mostra de umas merdas da maneira tentando ser grande. Por quê? Eles precisam ganhar dinheiro porque eles estão endividados. Isso é muito, muito bom. E aí, tem a tesoura que ela é meio que a mais inteligente e fala Cara, eu só tô aqui porque eu não tenho outros parceiros de clima que vocês são as minhas buchas de canhão, tá ligado? Ela deixa esse otário, que eu esqueci o nome, achando que é o líder da coisa toda. Mas, na verdade, o cérebro é da parada toda ela. Tanto que, com conversa da merda, ela vai embora. Deus te falou, otários. Ai, inimigo super hoje é muito bom. Puta que coisa, deveria não ter continuado nessa revista. Ela é muito boa. Bom, terminamos com os quadrinhos de linha. Agora, vamos dar uma voltinha lá no outro lado do mundo com o nosso número três. Com a nossa número três. Não, não é a da turma do bairro. Quando a gente é criança e consome uma coisa, essa coisa fica bem marcada dentro da gente. E, às vezes, quando a gente consome essa coisa quando é adulto, ela é estragada, ela fica bem pior. Ou ela melhora demais. Raramente ela fica ali no mesmo patamar, tá ligado? E, quando eu era criança, eu consumi essa história aqui. Primeiro, o anime, onde a personagem não apareceu. Depois, o mangá. E eu falei, meu Deus, que mulher maravilhosa é essa? Depois eu vi o outro anime, em que ela apareceu. Eu fiquei também bem impressionado, mas não tanto. E agora eu li recentemente. E, meu amigo... Ai... Olivier Mira Armstrong continua incrível, como sempre. Ai, pra você que não conhece o Metal Oculus, se passa em um país que é como se fosse a Alemanha, tá ligado? Só que ele é ultra armamentista. Então, não tem presidente. Tem o Marechal, que toma conta disso, né? O Führer. Não tem governador, tem um coronel que toma conta de um distrito e coisa do tipo. Então, toda a sociedade com Metal Oculus é moldada no militarismo. E, como em qualquer lugar do mundo, existem partes mais distantes e esmas do centro comercial, né? Das grandes cidades. E, no caso, é Briggs. Que é uma cidade lá na puta que pariu, no meio do gelo, na casa do caralho. Que tem uma muralha de ferro, né? A Brigada de Briggs. A muralha de Briggs que separa a Mestres, que é o país principal, de outros países ali que estão sempre tentando invadir. E quem toma conta dessa muralha de aço, com mão de aço, é a Olivier Miralho Stronger. Primeiramente, vamos falar o óbvio, né? Ela é linda, imponente pra cacete, sabe? O visual dela é sensacional. Porque, além dela ter a farda azul padrão de todos os militares do Full Metal, ela tem esse sobretudo preto, esse botão de neve enorme. Essa espada que ela quase não usa, mas quando usa, ela bota pra fuder. E o olhar dela. Cara, eu gosto muito da arte do Full Metal, ela é muito versátil aos momentos. Mas o olhar que a Olivier tem, é sempre um olhar meio de desprezo, tá ligado? Porque ela é muito foda, ela sabe que é foda e ela é durona pra caralho, tá ligado? Ela deu porrada em todo mundo. Ela é da família, daquele bombadão, tá ligado? O bombadão dos memes do Full Metal, tá ligado? É Alexei? Não é Alexei? Qual o nome dele que eu esqueci agora? Major Armstrong. Qual o primeiro nome dele? Nossa, eu realmente esqueci o primeiro nome do Major. Olha, eu tenho um bonequinho dele aqui. Pois bem, ela é prima, né? Ela é da mesma família, então você repara com o cabelo e tal, as feições. E é engraçado porque ela é uma das únicas personagens do Full Metal que tem lábio, tá ligado? Que o lábio é marcado mesmo e eu acho isso maneiríssimo. Tipo, o cabelo dela também é muito foda. Eu acho incrível esse jeito, o volume que a Irumorakawa dá pro cabelo dela é muito, muito foda. Mas o principal mesmo é a personalidade. É forte pra caralho. Ela é muito forte, ela é muito porradeira. Ela não usa tanto alquimia que nem os outros. Ela é muito mais de porrada, tá ligado? De dar espadada, tá ligado? E especialmente de tática de guerra. Porque ela tem um pelotão... Porra, é sério mesmo? Vai se enfiar no meio da gravação, cara. Ela tem um pelotão de confiança dela, tá ligado? E os soldados que ela treinou, que ela chamou pra lá, que ela botou na linha aqui. Meu amigo, eles são excepcionais. Quando o Munko, o grandão, tá ligado? Invade a base e todo mundo vem cair na porrada pra proteger a base. E ela vai pro meio da porrada. Mano do céu. Essa mulher é sensacional, tá ligado? E eu lembro quando era garoto que eu assistia essa... É Fometa, né? Li o Fometa eu não entendia muito bem, né? Quando eu li o Fometa eu era bem criança, então eu não entendia muito bem essa parte da politicagem e tal. Mas eu achava ela foda. É aquela coisa de criança. Se você acha um personagem foda, não sabe por quê. Então, aí depois eu assisti o Brotherhood e aí eu achei, nossa, mas ela é muito foda. Puta que pariu. Mas eu ainda não tinha aquela bagagem emocional e psicológica toda pra entender as nuances da coisa. E aí agora que eu reli, eu vejo realmente, cara, ela é muito foda. E tem motivo pra ela ser tão foda e ser tão adorada, tá ligado? Não é a toa que eu adoro essa capa aqui, que são as bandeiras de Briggs no fundo. Elas sentadas, né? Raposa, super foda e tal. Porra, o Livy Miriam Strong você é do caralho. Continuando no Oriente, esse vai ser polêmico para cacete. Número 2. Ai... Ranji Zoe. Por que polêmica? O pessoal que tá por fora, que não consome mangás, não participa, não conversa sobre esse assunto, tá ligado? Tá muito machucado na Europa e nos Estados Unidos, não vai entender por que é tão polêmico. Pois bem, o que acontece? Ranji Zoe é essa aqui do meio, tá? De capa verde. De ataque dos titãs. Que, aliás, acabou de acabar. Tô só pegando os dois números que faltam pra... Comprando na loja da paninha os dois números que me faltam, porque minha cabeça tá suja. Pra ter tudo aqui e, de fato, fazer análise pra vocês. Mas, por que arranji é tão polêmico? Que, ai... O português é uma língua muito focada em artigos. Então, é o celular, é a caneta, é o carro, é a lancha. Então, tudo tem um artigo antes. Ok. Pra definir o que é masculino e feminino. E diferente de outras línguas, como o inglês, no inglês nós temos hi, ishi, para homem e mulher. E it, para coisas. Coisas. Então, tipo... Coisas não tem gênero. Coisas são objetos. Beleza. Funciona lá. Aqui, não. Aqui, tudo tem um gênero. Tudo tem um artigo que exprime um gênero. E, às vezes, nem exprime um gênero tanto assim. Pois bem, o Japão é um dos países em que é possível você falar sobre coisas sem delimitar o gênero. E é o caso da Ranji. A Ranji, no mangá original, nunca deixa claro o gênero dela. Nunca deixa claro se é homem ou mulher. Ainda mais esse nome. Ranji Zoe. É um nome completamente ambíguo. E o mangá, o autor fez de propósito. Porque o corpo dela não é... Primeiro que o pessoal é militar, né? E a roupa que eles usam é uma camisa social bem larga. Então, o corpo dela tem muitas formas. Ela nunca aparece de córdia pra tu ver se ela tem bunda ou não. Tá ligado? Nunca tem uma roupa apertada pra você ver se ela tem cintura, se tem quadril e seio e coisas do tipo. Então, visualmente, você não sabe se a Ranji é homem ou mulher. O nome também não ajuda. E no mangá original também não tem, assim, artigos que mostrem que ela é homem ou mulher. Pelo menos foi o que eu li, né? Eu não li, de fato, o mangá em japonês porque eu não falo em japonês. Mas todo mundo que leu e comentou falou isso. Porque a Ranji, eles dão um jeito de nunca falar se é O ou A. Porém, o que acontece? Tem duas coisas aí bem importantes. Primeiro, o anime. O anime trata a Ranji, obviamente, como mulher. Tá ligado? E dois, o mangá brasileiro, que é o problema mais importante ainda. O mangá brasileiro trata a Ranji como mulher. A gente sabe que quando a Panini quer, ela vai e consegue colocar como gênero neutro essas coisas. E aqui no caso, como é um produto licenciado pelo autor e pela editora japonesa, eles têm que dar um aval para que o personagem seja chamado de O ou A. Então, nesse caso, como aqui no Brasil, num produto licenciado oficial pela S.W.A. Licenciado pela Kodansha e eles acharam, tudo bem, pode chamar a Ranji de A. Então, é uma mulher. Simples assim. Mas, independente disso, por que eu gosto tanto da Ranji nesse nível? Primeiramente, porque ela é a pessoa da ciência do mangá, tá ligado? Então, tipo, todo mundo tem medo dos gigantes. Tem medo, tem pavor, quer estar o mais longe possível. A Ranji quer estar o mais próximo possível porque ela quer entender os gigantes. Ela sabe que não é dinheiro só de dar porrada nos bichos até eles morrerem. A gente tem que ser ótimo nisso. A gente tem que entender como eles funcionam, como é o corpo deles, como eles se comportam para entender eles e aí sim saber a melhor forma de matar, se não tiver como negociar, como controlar ou coisa do tipo. Então, quando a gente é apresentado a ela, a gente vê justamente isso. Eles capturam os gigantes e ela faz um monte de experimentos. Machuca eles, fere eles, tenta se comunicar, faz um monte de coisa. E isso é tão sensacional. E tem momentos em que é só a Ranji falando o quanto que ela adora estudar os gigantes. Porque é uma coisa diferente, uma coisa nova. Nova não, né? Porque no mangá os gigantes existem pelo menos 100 anos. Mas é uma parada foda e ela quer entender como é. E quando ela perde as cobaias, ela fica triste. Ela fala, puta que pariu, cara, eu não posso mais. E agora a pessoa vai ter que estudar para fazer uma cobaia para mim. Então, toda essa parte da Ranji como cientista já é incrível. Já é muito bem trabalhada, já é muito gostoso. Isso é maravilhoso ver. O olho dela literalmente brilha quando ela pode conversar com alguém sobre o que ela estuda com os gigantes. Além disso, tem a parte dela militar. Isso é abordado lá para o final do mangá. Para o terceiro terço do mangá. Que é quando ela se torna realmente uma líder militar. Ela sobe de patente e tal. E ela começa a liderar tropas. E aí você vê a seriedade dela. Ela deixa de ser tão excêntrica. Tão... Ai, meu Deus. Titãs são tão legais. E passa a ser mais... Ok, pessoal. Estamos numa situação de guerra agora. Temos que coordenar as paradas. E aí você vê ela com uma pegada muito mais séria. Muito mais responsável. E aí você vê realmente a pegada dela. Porque apesar dela estar numa posição agora de... Digamos, relevância. Em que ela tem que realmente comandar pessoas. E às vezes mandá-las para a morte. Ela ainda tem coração. Ela ainda é sensível. Tem uma hora que alguém vai reclamar uma ordem que ela deu. E ela fala... Cara, cala a boca. Tu acha que foi fácil para mim? Tu acha que eu queria mandar aquele pelotão para a morte? Tu acha que eu não sei que eles não vão voltar? Mas não tem como. Alguém tinha que ir. Não tem como. Eles são soldados. Eles estaram para isso. Eles estão aqui para isso. Eles sabiam dos riscos e aceitaram mesmo assim. Então, tá pesado para mim. Tá ruim para mim também, cara. Não adianta reclamar porque eu também estou mal, tá ligado? E nesse ponto da história, a arte do Isayama já estava tão boa que você consegue ver assim... No olhar dela, a vontade de chorar, tá ligado? A vontade de... Porra, que merda está acontecendo, tá ligado? Que sensação de merda. Então, arranja um personagem muito divertido, muito interessante. E com essas camadas que deixam tudo ainda mais profundo e interessante, galera. Porra, como eu amo ela. Cacete. Só não é mais do que o número 1 da lista que eu vou falar agora aqui. Vamos voltar para o ocidente, que é... Número 1. Andrea. The Walking Dead. Para uma boa parte do The Walking Dead, a Andrea tem destaque nenhum. Na série, eu sei que ela teve um destaquezinho mishuruki e tal e morreu cedo, mas no mangá, no quadrinho, ela ficou quase até o final da história. E... Quanto mais você passava, mais destaque ela foi recebendo, tá ligado? Então, no início, não era só... Ai, minha irmã morreu. Que merda. Ui, 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 ui. Aí até vai passando, vai superando, vai melhorando. Ela é quase morta várias, várias vezes, tá ligado? Vai ficar com uma cicatriz fodida na cara. Vai passando por várias situações, até que chega o momento em que ela é estabelecida de fato... Ela é estabelecida de fato como um personagem relevante e foda. Então, assim, é como se por, sei lá... O quê? Uns 14, 15 encadernados, ela tinha sido só a preparação pra ela, tá ligado? A construção do personagem. Aí, quando o autor vê que ela tá no ponto exato... Bum, pronto. Agora ela é um personagem central. Ela vai participar de tudo, a partir de agora, alguém precisava que ela fosse moldada até aqui. Esse cuidado que tiveram pra trabalhar ela, já é sensacional por ser só. Mas, além disso, ela é a personagem que tem muito coração, tá ligado? Ela não deixa se abalar. Eu acho sensacional essa ideia de como o autor consegue trabalhar várias visões de humanidade no meio da porquê do zumbi. Então, tem o Rigi, que se perde de volta. Tem o Dale, que não quer perder a humanidade de jeito nenhum. Tem o governador e várias pessoas que perderam totalmente a humanidade, tá ligado? E ela tá ali no meio do caminho exato. Porque ela tem muita humanidade ainda, tá ligado? Ela tem muita compaixão, ela tem muito carinho, ela tem muito amor pra dar ainda. Mas ela também já perdeu a inocência. Ela sabe que não tem como confiar em todo mundo, que às vezes tem que ser brutal e... É isso, tá ligado? E aí ela vai evoluindo a história, vai começando a praticar cada vez mais com o rifle. Até que daqui a pouco, cara, ela é a pirocura, tá ligado? Ela tá numa torre na puta que pariu aqui e acerta o cara lá na frente. Nossa, ela é muito foda, tá ligado? Não só por suas habilidades ou por essa parte da nuance dela, tá ligado? De ter compaixão e ainda assim não ter inocência nessa parada. Toda a evolução dela é muito bem feita. Porque ela se relaciona com o cara aí da merda e se relaciona com o outro da merda. E lá na frente, quando dá um salto temporal, você fala uma coisa esquisita. Quando você fala, mano, que bizarro, que coisa esquisita é essa. Mas em um número você já tá aceitando. E você vê uma nova faceta dela ainda. Dela sendo realmente uma figura de respeito, de inspiração pros outros. E cacete, é muito bom. Eu não posso comentar mais porque eu não quero dar spoiler, né? Mas, pelo amor de Deus, se você ainda não leu The Walking Dead, vai ler essa porra. Sério. E depois volta aqui e comenta se você entende porque eu acho a André e uma pessoa tão foda. Apesar de que... Eu devo ser sincero. O meu personagem favorito de The Walking Dead, em grande parte dele, foi o Dale. Eu gosto muito do Dale por diversos motivos. A minha personagem favorita do The Walking Dead, mulher, é a princesa. Eu acho ela maravilhosa. Porém, a princesa participou muito pouco da história. Ela entra já, assim, nos últimos momentos da história e não tem tanta relevância assim. Ela ajuda umas paradas, mas ela é tão relevante. A Andréia, inicialmente, teve muito mais impacto. Foi muito mais relevante. É um personagem muito mais vivo e com muito mais camadas de desenvolvimento do que a princesa. A princesa me diverte muito mais. Eu me identifico mais com ela e tal. Então, a princesa tem meu coração. Mas, Andréia, não tem como. Eu tenho que separar o que eu mais gosto do que é, obviamente, melhor e mais relevante pra tudo, né? Então, é isso, pessoal. Essas foram as cinco mulheres fodonas dos quadrinhos. Se você não conhecia algum quadrinho e ficou interessado em conhecer porque eu comentei aqui, por favor, comenta aí que eu fico muito feliz quando eu consigo mexer com um pouquinho com a vontade de vocês lerem alguma coisa. Então, é isso. Espero ficar interessado com esse maravilhoso número das mulheres no quadrinho. Mais uma vez, parabéns aí, meus espectadores, pelo seu dia. Espero que as coisas estejam felizes pra você, que você esteja muito feliz e que possa comer. Nem que seja uma... Nem que seja um joelho de queijo com presunto, tá ligado? Ó, aquele topzera pra comemorar esse seu dia. Então, é isso. Vocês têm ficado felizes em conhecer esses personagens maravilhosos. Até o próximo vídeo. Falou!